Um abraço pra você, telespectador da TV Mar Canal 525, um grande abraço mesmo. Estamos começando mais uma edição do programa TV Mar News. Eu, Viderlana, hoje estarei ao seu lado, na próxima hora, trazendo as últimas notícias, as informações que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nas últimas 24 horas. Vem com a gente, porque é a movimentação do Departamento de Jornalismo, da TV Mar, emissora da organização Arnão de Mello, e que nós vamos trazer as últimas informações. No programa de hoje, você terá a oportunidade de acompanhar muitas entrevistas, os nossos convidados, a participação dos nossos repórteres e todo o conteúdo que ficou ali guardadinho, sendo preparado pra você. E nesse clima de atualização, nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, nada melhor do que começar o programa, lembrando sempre que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. Por lá, você acompanha toda a programação da TV Mar Canal 525, com tudo em alta definição. As nossas redes sociais também são mecanismos essenciais, importantes, pra que você possa interagir com a produção do programa. E por lá, você acompanha também cada programa, os convidados, as novidades e os temas que nós vamos colocar em evidência daqui a pouco, nessa edição de quinta-feira, do programa TV Mar News. Lembrando sempre que também o nosso canal no YouTube é uma ferramenta essencial pra que você possa também baixar através, aliás, nosso canal no YouTube, você acessa, dá aquele, vai lá, se inscreve, tem um sininho ali do lado, você acompanha as últimas notícias, dá aquele joinha e também fica por dentro, diante de cada publicação que vai sendo colocada através das novidades que a TV Mar Canal 525 coloca à sua inteira disposição. O aplicativo, agora sim, o aplicativo TV Mar é gratuito, você baixa para seu smartphone, acompanha a nossa programação com um recurso mínimo de internet, você tem também acesso às informações genuinamente alagoanas que nós estamos colocando em evidência nesses 20 anos que a TV Mar Canal 525 comemora em 2022. Isso mesmo, a TV Mar Canal 525 em 2022 estará completando, já completou, na verdade, está completando, estamos numa proximidade, diria que nesse período em 2022, até o final dele, nós vamos falar sempre desses 20 anos da TV Mar, porque tem muitos serviços prestados pra você, Trela Espectador, a você que nos acompanha e que é fã do nosso trabalho e que nessa história de duas décadas nós acompanhamos os principais fatos, os principais pontos e os momentos históricos de Maceió, de Alagoas, do Brasil e, por que não, do mundo. Lembrando sempre que nós estamos também todos os dias divulgando até um oferecimento no programa TV Mar News de uma das mais completas operadoras do país. Eu estou falando de Ap Vida, mais de 4 milhões de clientes. É mole? Tem realmente qualidade de sobra pra poder atrair mais de 4 milhões de pessoas inseridas através dos serviços na área odontológica. São duas décadas, assim como a TV Mar, também de muitos serviços prestados somente na área odontológica. Mais de 40 anos na área de saúde, 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas, 109 centros de diagnóstico por imagem e por coleta laboratorial. Então, tem motivo de sobra pra você que ainda não se inscreveu e não faz parte dessa lista enorme de clientes que o Ap Vida tem pela credibilidade de seus serviços. Você já sabe que é a maior rede exclusiva do Brasil e que tem agora o menor preço. Começou 2022 com tudo. Ap Vida, medicina inteligente a favor da sua saúde. Não esqueça, Ap Vida, saúde pra valer. Daqui a pouco nós vamos trazer informações de uma operação que tem a participação da polícia em que um grupo, pelo menos uma desarticulação aí de um grupo que estava levando drogas à cidade de Murici, daqui a pouquinho ainda nesta edição. Mas quero começar o programa de hoje falando exatamente de mais uma ação importante que a Prefeitura Municipal de Maceió tem desenvolvido aqui para nós alagoanos, né? Uma capela em que, através de um agendamento, aquele tão sonhado momento de casório, né? Aquele que você tem em que muitas vezes faltava dinheiro para poder fazer esse trabalho, a Capelinha de Jaraguá também tem sido o maior sucesso. O repórter Fernando Palmeira acompanhou de perto esse processo e vai trazer agora, na abertura do TV Mar News, todas as informações. O sonho dos amantes é casar, casar numa cerimônia onde os amigos, os familiares estejam presentes e casar numa capelinha estilizada como essa aqui na Praia da Avenida, bem no centro da capital alagoana, é um sonho mais ser realizado. A Prefeitura Municipal de Maceió está colocando à disposição dos nativos, dos turistas, essa capelinha que está já praticamente tudo pronto para que você se programe para o seu casamento. Isso mesmo. Vamos conversar com o secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social, Thiago Prado, que nos fala sobre essa ideia maravilhosa de edificar essa capelinha estilizada aqui em nossa capital. É isso, Palmeira. Além de ter se tornado um ponto para a celebração aí de cultos religiosos, também as pessoas estão querendo se manifestar o interesse de celebrar o casamento aqui nessa área. Então, por isso que o prefeito autorizou, claro, o interesse de utilizar esses espaços públicos, de formar esses espaços públicos, justamente para a utilização pela população e para casamento melhor ainda. Por isso que, a partir de agora, a SEMS está regulamentando quais são os dias e horários que poderá ser utilizada a capelinha para que aqueles que estejam interessados possam fazer esse requerimento na sede da secretaria aqui no bairro Jaraguá e poder celebrar a sua cerimônia aqui com esse pôr do sol e essa vista maravilhosa. Como é que está a agenda e o que é necessário para que os nubentes realizem esse casamento? Bem, o primeiro passo é a antecedência. A gente está estabelecendo aí a antecedência de 30 dias, justamente para que as pessoas possam se organizar e também possamos fazer o agendamento dessas cerimônias para que não haja conflito. Segundo ponto, a gente só estará autorizando entre segunda e quinta-feira, ou seja, ao longo da semana, que os interessados poderão celebrar aqui o seu matrimônio. Uma vez que aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, a capelinha estará à disposição da população e também dos turistas que estão vindo aqui com muita frequência fazer registros. Haverá alguma orientação para restrições, não haver abuso no sistema de som, caso tragam uma sonorização própria? Sim, Palmeira. Inclusive, não poderá colocar aqui tendas, não poderá inserir, nada que venha desconfigurar, para descaracterizar esse espaço. Que é um espaço criativo, que deve funcionar da forma em que está, preservando aqui a paisagem, a vista para o mar. E por essa razão, os interessados poderão apenas alocar instrumentos decorativos, de forma minimalista e também dar preferência a músicas instrumentais. A criatividade tem sido a tônica da administração municipal em Maceió, principalmente quando se trata da nossa bela orla marítima, de canto a canto, do pontal até lá, em Garça Torta, enfim, até os limites da cidade, é a cadeira gigante. E agora essa novidade interessante, que com certeza já está aí, movendo aqueles que estão já preparados para casar e ter essa oportunidade de um casamento belo, diferente e harmonioso com a natureza e as belezas de Maceió, né? Isso, Palmeira. A gestão JHC é justamente essa gestão inovadora, né? Trazer atrativos para que a gente possa divulgar a nossa cidade e o turista que aqui frequenta possa fazer esses registros, né? Seja na Capelinha, seja na Cadeira Gigante, seja no Beach Club, seja no Mirante da Sereia, também recém-reformado, para que possa difundir a nossa cidade e assim atrair mais pessoas para vir visitar a nossa cidade e assim movimentar a nossa economia. Agora, secretário, direto falando aí para o turista, para as famílias, para os jovens alagoanos, marcelenses, enfim, para todos, para aproveitarem ao máximo essa ideia, essa oportunidade, que essa Capelinha, com certeza, vai marcar a história da vida de muitos casais. É, com certeza, né? Além de ter virado, assim, um ponto muito especial para uma celebração de um culto religioso, também para matrimônio, talvez para um batizado, apreciando aqui essa paisagem belíssima. Então, nós cidadãos e turistas também devemos usufruir desse espaço, porque só o Marcel tem. Olha, a ideia é maravilhosa, um gesto simples, mas acima de tudo, cheio de amor e nessas ideias fantásticas, com certeza, vai marcar a sua vida esse cartão postal aqui da avenida, essa Capelinha, como a gente está chamando carinhosamente, e já sendo colocados aqui os bancos, rusticamente, de partes e coqueiros, enfim, para marcar a sua vida, o seu amor, um momento, com certeza, que será inesquecível, aqui na Capelinha da Praia da Avenida da Paz, no Jaraguá. De onde falou o Fernando Palmeira, quase mais de Chico Logueira, para a TV Mar da Organização Maratona de Mello, o canal 525 NET. Muito legal, né, Fernando Palmeira? Parabéns à Prefeitura Municipal de Maceió por essa iniciativa, porque nós estamos também trabalhando, e isso significa em fazer uma concretização desses sonhos das pessoas, né? E o prefeito JHC, através da Secretaria também, ao Tiago, por exemplo, que conversou com o Fernando, secretário, eu acredito que vocês fizeram um gol de placa em preparar uma capelinha, a princípio, numa proposta rústica, nada muito espalhafatoso, sem tanto ar de modernidade, porque tem crescido muito o número de eventos, né, voltados para o segmento, né? Quando se tem casamento, as pessoas, muitas vezes, hoje, têm optado em sair dos métodos tradicionais, que era realmente casar de maneira religiosa na Igreja Católica, saindo para a praia, ambientes abertos. A pandemia também potencializou essa nova roupagem também, e que nós temos um cenário belíssimo, que a natureza proporciona de fundo. Então, a Prefeitura, tenho certeza que vai ajudar muita gente a revelar e também ter seus sonhos concretizados por conta dessa situação, porque não é barato você alugar um espaço para realizar o casamento. Então, só isso já gerará uma economia absurda, né, para os noivos, em um momento de, pelo menos, colocar na ponta do lápis os seus investimentos para poder realizar um casamento dos sonhos. Por falar em investimentos, Josiel Rodrigues, nós vamos agora até São Paulo. Eu tenho o prazer de conversar com o Eric Cruz para poder falar a respeito desse início de 2022. O ano começou com o mercado de criptomoedas em baixa, com alguns ativos conseguindo performar bem na primeira semana de 2022, o que levou dúvidas em alguns players no mercado. Se estamos em um começo de beer market, hoje, por Skype, nós vamos ter o prazer de conversar a respeito desse assunto com o Eric Cruz, gestor financeiro e especialista em criptomoedas. Eric, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite da nossa produção. E vamos lá, começar a nossa entrevista. Gostaria que você respondesse, né? O que são as criptomoedas? Tenho escutado muito isso, né? Muita gente falando também a respeito dessa movimentação no mercado de investimentos. O que é criptomoedas? Bom dia. Bom dia, Viderlan. As criptomoedas são basicamente moedas, né? Assim como o real, o dólar, porém elas não são emitidas por nenhum banco central, nenhum governo, nenhuma empresa. Elas basicamente são garantidas pela criptografia, pelo código. Então, quer dizer que isso significa hoje que tem o mesmo valor financeiro dentro de uma proposta de gastos, até mesmo de bônus, né? Ônus e bônus de investimentos pode ser considerado também a mesma margem com o... Eric. Bom, na verdade, elas não foram criadas para serem usadas como investimentos. Elas foram criadas para serem usadas como moeda mesmo, como dinheiro. Porém, com o crescimento das criptomoedas e a popularização delas, elas acabaram adquirindo valores absurdos. O Bitcoin, por exemplo, no começo do ano passado custava por volta de 30 mil reais. Hoje a gente está em 230. Então, pode-se usar ele para investimento por conta disso, mas não foi essa a ideia do Bitcoin e das criptomoedas quando elas foram criadas. Agora, falando um pouquinho, Eric, a respeito dessa forma segura. É realmente seguro investir com criptomoedas? Fala um pouquinho também a respeito dos métodos de segurança. Quais são os protocolos que acabam sendo, por exemplo, uma garantia para quem movimenta esse tipo de mercado, quem faz esse tipo de comércio ser movimentado, por exemplo? Bom, com relação à segurança das criptomoedas, isso é indiscutível. Elas são a maneira mais segura de você transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo hoje em dia. O grande problema, digamos assim, é quando você não envolve diretamente a criptomoeda. Por exemplo, qualquer coisa que você negociar hoje em dia, você corre risco de tomar um golpe, por exemplo. Comprando um carro, comprando uma casa, comprando qualquer coisa. E com as criptomoedas é do mesmo jeito. Então, a transação em si, ela é a maneira mais segura. Quando você envia uma criptomoeda para outra pessoa, toda a rede mundial de computadores confirma essa transação para dizer que ela é verdadeira ou falsa. Então, uma vez que ela for confirmada como verdadeira, essa transação não pode ser desfeita sob nenhuma hipótese. Também a criptografia protege a sua carteira. Então, você tem uma chave criptográfica gigantesca que somente você tendo acesso, você pode movimentar essa carteira. Porém, se você não cuidar direito da sua chave e alguém tiver acesso a ela, com certeza conseguirão roubar seus fundos, entendeu? Então, o ponto onde a segurança, entre aspas, falha é no ser humano. Se o ser humano que está operando a carteira não consegue garantir a segurança das suas informações, temos aí um ponto de vulnerabilidade, entre aspas. Literalmente, o futuro é hoje, né, Eric? Com essa sua explicação, já dá para perceber que aquilo que se projetava no futuro, né? Em que não existe mais a movimentação em espécie, né? Hoje existe todo um processo de criptografia por trás, já também administrando e muito presente no aspecto econômico. O Eric, vamos falar um pouquinho também de Bitcoin. Explica para a gente o que é ela, como ela funciona, por exemplo. Bom, o Bitcoin, ele foi a primeira criptomoeda criada, foi o que iniciou essa revolução financeira que a gente está vivendo agora e que vamos viver nos próximos anos. E, basicamente, como eu falei, ele funciona com uma rede, como se fosse a própria internet, só que em paralelo, né, onde mexe apenas com os valores. E nós temos outros computadores que são chamados os mineradores. Esses mineradores, eles confirmam, eles fazem essa confirmação que eu falei anteriormente, para dizer se uma transação é verdadeira ou não. Então, ao invés de você ter um banco central, um banco dizendo que uma transação é verdadeira ou não, você tem milhares ou milhões de computadores espalhados pelo mundo fazendo essa verificação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendo. E aí, com isso, a gente acaba não tendo fronteiras, né? Então, você consegue enviar agora, por exemplo, qualquer quantidade de dinheiro que você quiser para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, sem precisar falar com ninguém, sem precisar esperar, em alguns minutos já vai estar no destino. Isso acaba derrubando também muitos dos processos burocráticos tradicionais, por exemplo, Eric? Principalmente. Você perde muito, muita burocracia, né? E você ganha muita agilidade nessas transferências. A respeito das transferências, são processos rápidos? Existem, por exemplo, situações que são consideradas imediatas, dependendo de valores? Existe limite, por exemplo, como se estipula nos métodos tradicionais, limite diário para transferência? Bom, não existe nenhum tipo de limite para você poder fazer transferência, porém, o tempo de transação, ele varia muito. Ele pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Isso de acordo com a taxa que você paga na hora da transferência. A taxa que você paga para os computadores que vão confirmar a transação. Então, quanto maior a taxa que você paga, mais rápido essa transação é confirmada. Quanto menor a taxa, mais demorado é. Então, sua transação pode ser confirmada em 10 minutos ou em 2 dias. Tudo vai depender da taxa que você estiver disposto a pagar na hora de fazer a transferência. Você citou taxas aí, Eric. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse assunto. Tudo realmente são flores ou nem tudo são flores nesse processo quando se tem uma movimentação através de criptomoedas nesse cenário atual? Bom, as taxas são um pouco complicadas. Na verdade, essas taxas existem, pois toda transação, na verdade, elas são dados que estão sendo transacionados. E esse dado, ele tem um peso. Por exemplo, um arquivo de música tem 3 MB. Então, se você quiser enviar esse arquivo de 3 MB, você vai precisar de alguns computadores verificando. Então, você precisa pagar por esse uso computacional. Como o Bitcoin tem sido muito volátil e quando ele tem algumas subidas extremamente verticais, nesses momentos as taxas costumam ficar muito altas. Então, às vezes você vai pagar R$100 de taxa para fazer uma transferência de R$500 e vai demorar horas para cair. Porém, se você considerar que você vai transferir R$1 bilhão de reais, você vai pagar R$100 de taxa do mesmo jeito. Porque o peso da transferência é o mesmo, você só muda o valor. Então, é tudo muito relativo. Para você usar para valores pequenos, talvez as taxas em alguns momentos não fiquem tão interessantes. Porém, para valores gigantes, a taxa acaba sendo irrisória se você comparar com o mercado financeiro tradicional. A tendência, Eric, por você já viver e ter conhecimento sobre esse assunto, é que esse cenário vem a crescer em 2022 de mais pessoas, por exemplo, movimentando o mercado, realizando, por exemplo, investimentos através da criptografia, através de moedas, das criptomoedas. Vamos falar um pouquinho do que você projetará para 2022 ou o que você projeta, na verdade, nesse cenário. Bom, nós acreditamos que as criptomoedas, elas realmente são o futuro. Então, nos próximos anos, basicamente só teremos criptomoedas. As moedas correntes, que chamamos de moedas fiduciárias, o dólar, o real, em um prazo de talvez 20 anos, só vão servir para a gente poder fazer algumas operações pequenas internamente dentro do país. Por exemplo, se for comprar um cafezinho na padaria, você vai pagar com o real. Agora, por exemplo, operações gigantescas de empresas ou de governo, ou até mesmo, por exemplo, transferência de futebol. Acredito que vão ser criptomoedas, bitcoin, que são valores gigantescos hoje em dia. E é o que acaba valendo mais a pena, principalmente pela agilidade e pelo custo envolvendo transações de alto valor. Interessante isso. A respeito ainda dessas questões de taxas, gostaria que você trouxesse também até em tom de esclarecimento para os nossos telespectadores, que estão curiosos, tá, Eric, a respeito desse assunto. Como é que fica a questão de imposto? Existem impostos já inclusos nessas taxas também, que você citou, que são obrigatórias para a movimentação através do mercado na criptomoedas? Não. Essas taxas, elas são pagas apenas aos mineradores, aos computadores que fazem as operações. Toda a parte de imposto, você precisa fazer a declaração de acordo com a Receita Federal, seguindo todos os protocolos como se fosse qualquer investimento, como se fosse investimento na Bolsa, como se você tivesse comprado um carro hoje vendido amanhã mais caro, uma casa hoje vendida amanhã mais caro. Então, no momento da taxa, você paga apenas a taxa para o minerador. Depois, você vai ter que se resolver com a Receita Federal, fazendo as suas declarações bonitinho. Agora, quando a gente fala em beer marketing, vamos falar um pouquinho a respeito desse ano, a projeção. Será um ano bom, será um ano ruim? O que é que você tem a falar a respeito desse segmento? Bom, historicamente, a gente tem visto no Bitcoin, ele sempre possui picos gigantescos, onde a moeda valoriza absurdamente e seguido de uma queda também forte. Aparentemente, nós estamos entrando nesse beer marketing, então, muito provavelmente nos próximos meses a moeda vai continuar caindo. Porém, como a gente sempre diz, investimento passado, valores passados não refletem valores futuros. A gente pode usar os valores passados para tentar ter uma noção, tentar prever o mercado, mas realmente a criptomoeda é muito imprevisível. Então, é muito difícil a gente cravar, agora vai cair, agora vai subir. Pode ser que semana que vem volte a subir, entendeu? Nada impede, mas eu particularmente acredito que agora a gente vai entrar num momento de queda. Eric, eu gostaria que você também desse um alerta para os cuidados nesse momento. Tem muita gente falando aí de investimentos, né? Isso desde o ano passado tem crescido muito. Aqui no Brasil, principalmente, acredito que é um dos países que tem também se transformado numa referência nesse mercado. Quais os cuidados, né? Em que muitas vezes o cidadão, ele não tem a habilidade para poder fazer um investimento seguro, mas que acaba confiando numa pessoa para poder utilizar como gestão, para poder também movimentar os negócios e de repente correr o risco de colocar nas mãos erradas, por exemplo, tanto poder e tanta capacidade econômica numa situação como essa? Essa pergunta realmente é muito importante e vai ajudar muito o pessoal. Por quê? O Bitcoin, criptomoedas, é necessário entender que é um investimento de alto risco. Existe uma volatilidade muito grande. O Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda pode variar 30%, 40% em 10 minutos. Então, não existe lucro fixo envolvendo criptomoedas. Qualquer pessoa que chegar prometendo lucro fixo, seja por internet, seja o que for, a pessoa pode ter a foto que for, pode ostentar, não existe lucro fixo com criptomoedas. É basicamente comprar e vender. Você vai ter lucro quando você comprar mais barato e vender mais caro. É a única maneira de ganhar dinheiro com criptomoedas. Infelizmente, existem muitos perfis fakes nas mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, que chamam pessoas prometendo investimentos absurdos. Por exemplo, inclusive já me chamaram no Instagram oferecendo, falando lá, invista mil reais e você vai ter um retorno de nove mil reais em quatro dias. Isso é impossível em qualquer mercado, em qualquer situação. Então, chega a ser absurdo. Então, é muito importante o pessoal ter muito cuidado com o próprio dinheiro. É o que a gente sempre fala, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, quando a oferta está muito boa, está tudo muito garantido, tudo muito perfeito, pode correr que é golpe. Parabéns, Eric, pela postura. Você tem, na verdade, motivos de sobra para poder também aproveitar do nosso espaço aqui e passar com clareza tantas informações importantes e manter também o alerta a respeito do risco para prejuízos. Porque nós estamos acompanhando todas essas tendências e tudo aquilo que é tendência naturalmente acaba também carregando algumas histórias negativas a respeito do processo. Como mudar essa concepção e esse receio que muitas vezes as pessoas que não têm a prática agora passam, por exemplo, a utilizar, entendendo com os pés no chão sobre os riscos. Você acha que esse é um primeiro caminho, Eric? Com certeza. O conhecimento, ele é a melhor arma. Então, sempre que você for investir ou fazer qualquer coisa na sua vida, é muito importante você pesquisar muito bem, conhecer bem o que você está fazendo. Porque quando você vai fazer algo que você não conhece, é muito fácil você ser enganado. Então, é o que eu sempre falo. Procura conhecer, pesquisar bem, o máximo de conteúdo. E principalmente com criptomoedas, o que a gente fala, investimento é sempre colocar o dinheiro que não vai te fazer falta. Porque, como eu disse, ela é muito volátil. Então, é complicado você colocar, sei lá, você junta mil reais para colocar em criptomoedas e pode ser que semana que vem ela caia para metade do valor e aí você precisa do dinheiro e você vai acabar perdendo. Então, se você coloca um dinheiro que você não precisa, você pode esperar ela subir de novo. Mesmo que ela demore mais cinco anos para subir de novo, você pode esperar. Muito obrigado, Eric. Eu gostaria de te agradecer. Gostaria também de estender os parabéns para a nossa produção por trazer um tema tão importante naquela linha que a TV Mar, que esse ano completa 20 anos, né? Estamos em 2022, a TV Mar chegando aos 20 anos, duas décadas e seguindo essa tendência também, tá, Eric, de fazer com que o nosso telespectador, o nosso internauta, eles possam se manter também bem informados e com pessoas íntegras. Assim como você se apresentou aqui nessa entrevista, não te conhecia, mas aqui já estou estendendo esse abraço até São Paulo, onde você se encontra e continue com essa pegada. Você tem 26 anos e eu acredito que a verdade é fundamental para o sucesso dos negócios. Conte sempre conosco da TV Mar e com todos aqui no Nordeste. Muito obrigado pela sua participação. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer, de poder ajudar o pessoal e fico à disposição aqui sempre que precisarem também. Legal. Conversamos com o Eric Cruz, ele que é gestor financeiro, né? Falando também de criptomoedas e todos nós estamos acompanhando todas essas tendências no mercado através do uso da criptografia e a movimentação econômica para investimentos que acaba sendo muito importante. Nós vamos agora ao Ravn Intervalo. Daqui a pouco o TV Mar News volta com mais informações. Tem muitos outros assuntos para colocar em evidência ainda hoje aqui no programa. É rapidinho mesmo, voltamos já.